Música Música É meu povo, bom dia pra vocês que nos acompanham direto aqui do canal Do Rednecks né, agora é Gama Lions Rednecks É, e se enfrenta aí hoje o Corinthians Steamrollers Né, aqui, pelo campeonato brasileiro de futebol americano Eu vou estar aqui com o Dinho que vai ser o nosso comentarista de hoje Trazendo aí né, as informações, deixando a gente mais atenado aí ao futebol americano Bom dia Dinho Bom dia, bom dia, é isso aí, estamos torcendo pra um excelente jogo O time do Corinthians vem pro quarto jogo dessa temporada Já conseguiu obter uma vitória e o time do Rednecks vem em busca da sua primeira vitória E Rednecks Gama, Lions Rednecks né, a fusão agora depois Desses dias aí agora que melhorou bastante o time E vem em busca da primeira vitória aí no campeonato brasileiro Vamos torcer pra ser um excelente jogo Vamos lá hein, agradecer aqui aos nossos parceiros Vamos lá, arbitragem Vai, vai, vai Resolveu, não é, tem a ver Vai, vai Vai, resolveu? Amém. 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 Hoje é dia de NFL também Para quem curte o esporte A gente está aqui ao vivo no jogo Do Gama e Corinthians Mas hoje é dia de NFL Tem grandes jogos hoje, vários jogos A temporada desse ano começou muito boa Vários times aí muito bem Miami Dolphins 49ers, o Kansas como sempre Então tem muita coisa boa Hoje é um domingão de NFL Para quem está aqui no Brasil, para quem está em qualquer lugar do mundo Ou seja O domingo hoje é de futebol americano Para quem ama, para quem gosta E vou falar a verdade É um esporte apaixonante, cara Na moral Particularmente Há mais de 10 anos É meu esporte favorito É um jogo de xadrez Que envolve física, que envolve tudo Um jogo excepcional Na expectativa aqui de ter um grande jogo hoje Entre essas duas equipes aqui Os times já estão Se aprontando em campo ali Para Para fazer entretenimento para a gente E aí, bonitão Eu só vim e pagou uma coisa Eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu estou pegando dinheiro Alguém Eu estou pegando dinheiro Deixa eu aproveitar aqui E agradecer Galera do SESI Multiparque O governo do estado de Goiás Através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Monster Energy Renova limpeza e higienização de estofados Kaling Especialista em eventos musicais Balazzo Móveis Planejados Clínica Elogida Viva Fisio Fisioterapia Live Sucos Smart Ilumine Projetos Fotovoltaicos Aí a galera Nos apoiando aqui Apoiando, né Aí a galera Do Gamba aí No Campeonato Brasileiro de Futebol Americano E o kickoff aqui do Corinthians Vai começar o jogo aqui Kickoff do Corinthians Vem pra começar a partida aqui Autorizado ali Vai começar o jogo aqui Olha o jogo Meu Deus Cara, a gente tomou o relato bom Sabe o futebol já O único jogo que já começa 3x0 Não, brincadeira Agora que o bicho pega Parece que já vai iniciar aí Que o time já tá aqui Do Gama Vamos ver O que vai iniciar É, vem ali pra construção Ali Sua Sua caminhada ali Buscando o Tottenham aqui A equipe Do Corinthians Ali Na verdade é o Gama Que vem pra primeira descida ali Gama vem pra primeira descida aqui Tentativa de primeira descida ali do Gama Construção do ataque ali do Gama Do Corinthians ali Com o time de defesa Pra defender ali E impedir O avanço do Gama Vem aqui o 4x0 do Gama Tentativa de passe Passe incompleto aqui Não chega É, tentativa do passe aí Mas o passe foi incompleto Passe incompleto Desocupa direito Ele Contra o wide Mas a pressão chegou da defesa E ele não conseguiu Conectar o passe não Vem ali pra sua Segunda tentativa aí De descer da equipe Do Gama Lions Red Nets É Está sendo vendido Água Cerveja Refugerante Suco Aqui embaixo Aqui perto do som Ok Raim tem sete reais Amistel cinco Refugerante Cinco Cinco Tentativa de corrida Parado ali Aqui embaixo Perto do som Ok Tentou Na corrida ali Mas A marcação chegou firme O máximo ali foi Uma ou duas jardas O máximo de avanço Talvez nem isso A defesa chegou forte de novo Tentou dessa vez Conectar Então Corrida né Terrestre Mas foi parado pela defesa Novamente aí Na segunda e terceira Terceira chance agora Mas tem que Tirar o coelho da cartola E o esco Pra conseguir Continuar com o time De ataque em campo Vai ter que tentar ali Se virar a equipe do Gama Presa ali Nesse momento Até então Sem conseguir O avanço De jaradas ali E o time do Corinthians Bem posicionado ali Pra fazer A defesa Conseguiu ali Não consegue avançar Aí o tackle ali Parado aqui Pela equipe Do Corinthians 1x5 foi ali É Conseguiu finalmente Que andar um pouquinho Só que Não vai adiantar muito Nesse momento Já vai ter que entrar O Panther aí E devolver a bola Pro time do Corinthians Iniciar o seu atalho Aqui Agora vai tentar ali Um punch É a equipe do Gama Enquanto o Corinthians Vem com o time de ataque O jogo aqui por enquanto 0x0 Tudo igual aqui No placar E você vai acompanhar A gente com a gente É É Meu Resolveu Cair uma chuvinha Aqui Vem ali O time do Corinthians Na velocidade Aqui Na corrida Passou pelo primeiro Passou por mais um Saiu da marcação Ali Na corrida Olha o time do Corinthians Tote Down No Corinthians Aqui Rapaz Aí E correu E correu Espetacular Para chegar Para chegar a fazer O Tote No primeiro Ataque do Corinthians Só isso É brincadeira E ali E ali Vem ali O Corinthians O Corinthians vai tentar o field goal Goal Tentativa do field goal E converte ali 7x0 pro Corinthians aqui Converteram o field goal Foi uma jogada Foi uma jogada inesperada Contra o time do Gama O time do Corinthians aproveitou bem A corrida O retorno Do punch É o tipo de jogada Que tem que tentar evitar E o time do Gama Para conseguir Ter um resultado positivo Não pode deixar ocorrer Um tipo de retorno Desse no primeiro lance Ainda mais Com chance de defesa Porque a gente teve Boa chance de segurar O defensor Mas vamos ver Vamos lá Começou a chover aqui Chove fraco em Goiânia A torcida aqui na Na gritaria Por dentro ali O Vitor Vem pro kick Ali O time Do Corinthians 7x0 aqui pro Corinthians Na primeira descida do Corinthians Na primeira descida do Corinthians No retorno ali Depois do punch E aí o Corinthians Veio no retorno Pra fazer O primeiro Touchdown do jogo E aí nesse momento aqui 7x0 pro Corinthians Vem pro kick ali O time Do Corinthians A última vez De novo O chuteiro O chuteiro tá bom Já é um aviso Pro time do Gama Que se tiver Se tiver fio de gol Se tiver Extra point Os homens Estão acertando ali No retorno O cara Estão acertando O gol Antes Da linha de 40 jardas 30 jardas ali É brincadeira Vem o Gama ali Pra construir Vem pra construção No jogo aqui O time do Gama Tentativa pelo meio Aqui E parada ali Parada ali no meio Tentativa de corrida Pelo meio ali Ainda não conseguiu avançar Vai ter que tirar Uma coisa da cartola Do West Eu acho que Deveria tentar Um passe mesmo Porque a corrida Terrestre não foi Pro tífero até agora Então talvez Um passe seja melhor São reunidos lá Pra tentar uma jogada Diferente Aparentemente Tá aí Tentinho Acreditando que seja melhor Tentar um outro Tipo de abordagem ali Não a corrida ali Pelo centro E vem pra segunda tentativa De descida aqui A equipe do Gama Tentinho Tentinho pelo meio ali Consegue sair ali Pegou ali Pela defesa do Corinthians Ih rapaz Tem flag ali Colou Só uma canaria ali Aconteceu um holding Provavelmente foi um holding Vamos ver o que aconteceu Mas a flag está em campo Tudo indica O que foi holding Talvez o time de ataque Vamos ver O jogador Vamos aguardar Aqui e ver o que a arbitragem Determina ali Pessoal Foi O equipado ali O jogador do Gama Tem a flag ali Arbitragem Reunida ali Pra conversar Pra saber o que aconteceu O que houve ali Determina qual foi a falta E aqui a gente vai seguindo Mais foi Mais foi Mas depois que caiu O cara puxou o pé de olho O cara puxou o pé de olho O cara puxou o pé de olho Tanto é que eu saio Eu tirei a câmera Não é isso que é incrível Aí Conduta Antidesportiva ali No caso aí do Quarterback Do Gama E aí Metade Da descida ali Deve voltar ali Pra tentar Criar ali A oportunidade Criar a jogada Conseguir avançar ali O Gama Ali complicou hein Olha o passe lá na ponta Consegue avançar Olha ali Derrubado ali Pelo jogador do Corinthians Depois da punição Teve que voltar um pouco Voltou um pouco Mas não andou direito Exatamente Você vê aí O poder da falta Essa distância da falta Era o que seria Pra chegar no pirulito Então Ganharia primeiro Descida de novo Tem que controlar Essas questões aí Pra poder conseguir O jogo A falta faz muita diferença Vem ali O time do Gama Pra tentativa de um novo Punch ali E vem ali O time do Corinthians Se eu não tiver enganado Passar pra ver Gama e Corinthians O Gama é a função Do Redneck O Gama é a função O Gama é o Redneck E Corinthians Steamrollers Mas confirma pra mim lá Porque eu Se eu não tiver enganado É FNX Porque fizeram um touchdown E fizeram um fio de gol Converteu O Corinthians Steamrollers Vem agora Pra sua descida Sua segunda descida Vamos dizer assim Na primeira no punch E eles fizeram simplesmente Um pão tirar O Corinthians Vem agora Pra segunda descida Dele Porque na primeira Aproveitaram o punch Foi brava Ainda bem que agora Não aconteceu de novo Vamos ver como é Que vai se comportar A defesa do Gama Agora Em relação ao ataque Do Corinthians Agora a gente vai sentir Um pouquinho Porque assim O time do Gama Não conseguiu avançar Com a defesa do Corinthians Vamos ver como é Que vai ser agora Primeira descida Automática Pro Corinthians Aí Atitude Antidesportiva O que automaticamente Deu a primeira descida Ao Corinthians Aqui O que vai ser agora Do jogo Corinthians 7 Gama 0 É Vem ali Construindo a jogada Aqui A equipe do Corinthians Avançando E aí O pessoal Do Gama Não está muito ligado Essa questão Da Atitude Antidesportiva Tem atrapalhado Eles Nesse início De jogo Exatamente É uma falta Bastante prejudicial Para o time E ainda mais A situação Que foi ali Por reclamação Por indisposição Contra o jogador É complicado Conseguiu Um avanço De jardas E 3, 4 jardas Na primeira descida Vem o Corinthians Vem ali o Corinthians Agora Para uma tentativa De segunda descida Depois que teve A punição Ali Para o Gama E aqui Saiu 7 a 0 Para o Corinthians Steamrollers Tentativa de passe Passe incompleto Aqui do quarterback Do Corinthians Tem ali Uma flag na jogada Tem uma flag na jogada Ali Dinho Tem flag né De novo O passo completo Ali tem que ver Se foi algum holding Da defesa Alguma coisa Nesse sentido Uma segurada Aí só lembrando Aí para o pessoal Que acompanha Foi isso mesmo Hold Aí mais uma falta Do Rednex Ataca o passador Ali E Aqui Mais 15 jardas Nada Esse da automática Ao Corinthians Aí 15 jardas De punição Ali Ao Gama O Gama Lá E aos Rednex Tentativa pelo meio Aqui Para Aqui A jogada Pelo meio E agora Não foi não Deixa eu Confira Aqui Vem para uma segunda Tentativa de descer Daqui o Corinthians O time do Corinthians Ali vai vencendo Por 7x0 Aqui É Aí Não Vai para a terceira Terceira descida Ali Aí Aí o Corinthians perde tempo Aqui Primeiro pedido de tempo Aí E aqui A gente vai Acompanhando Dito o ritmo É o ataque Não é defesa Você estiver trocando O jogador da defesa O ataque Sobre a bola Aí é uma falta Você tem mais caras Dentro do campo Tem uma falta De chama isso E quem Quem É 12 minutos É 12 minutos Não é É 12 minutos Mas o que tem Dito o ritmo É o ataque Não é defesa É o ataque Que está esperando A defesa Não é defesa O jogador Para começar A jogada Se ele vem Que está tendo Uma substituição O cara Que ainda está saindo E pode começar A jogada Aí é uma jogada Viva A conversa A jogada E o time Contra A história E o resultado Da jogada É a falta Na jogada Você tem que dar um passe Para esse candidato Aí mesmo Tem uma falta Que tem uma defesa O ataque Pode escolher o resultado Que jogada Se for um candidato Isso fala Para uma jogada De novo E aí mesmo Aqui eu tinha um ataque Percau Aí ele aceita a falta É a terceira Né Ele aceita a falta É a terceira É a terceira É a jogada Ele passa É a terceira Terceira Para 14 Terceira Para 14 E 15 Ali Passe Ali Na ponta Aí Consegue derrubar Ali O jogador Do Corinthians E agora Vai tentar Não consegue avançar Vem para a quarta Descida Aqui Vai tentar O chute Lá Vem ali Para a tentativa Do chute Do chute A equipe Vai tentar O chute Ali Tentativa Do chute Rapaz E foi Amigo Amigo Como diz Meu amigo Roger É o Tucker É o Justin Tucker Do Ravens O homem está chutando Igual o Tucker Aqui 10x0 O Gama vai ter que reagir 10x0 10x0 Para o Corinthians Lembrando que é o primeiro quarto Primeiro quarto de jogo aqui 10x0 Para o Corinthians Vem aqui O time do Gama Agora Para tentar Ali O time de retorno E vem mais Um chute ali Por parte do time do Corinthians Rapaz É até uma bandeira Da Fiel Goiânia O time do Corinthians Aqui O Corinthians Steamroller Vai vencendo aqui Por 10x0 Olha o chute Vai de novo Deixa eu topar Quatro vezes Quatro vezes Quatro vezes No mesmo lugar Deixa o homem chutar não Chutar não Se o classe não fosse Sair fora O cara tinha zero ponto Porque todas foram dentro O homem é bom mesmo Isso aí é um problema Para o Gama Porque não está conseguindo avançar Ou seja Os retornos Vão ser todos muito próximos Aqui Como o time não está conseguindo avançar Todos os retornos Vão ser muito próximos Para ele chutar Então É um problema sério Para o Gama poder resolver Tem que conseguir avançar em campo Batalhar nas trincheiras Conectar os passos Senão Vai ser um massacre É 10x0 Para o Corinthians Aqui neste momento O Corinthians vai vencendo E aqui O Gama vai ter que tentar Voltar ali Tentar construir A sua jogada E vir para o ataque O time do Gama Tentativa de corrida Pelo meio Será que é o tempo Não está fluindo Nenhuma jogada O QB O Ashley Não está conseguindo Correr com a bola Nem o passe Nem o terrestre Nem o passe Vai ter que Modificar alguma coisa Para conseguir fluir Porque está devagar O Gama aqui Vai tentando construir Geralmente tentando construir A jogada pelo meio Tentando seu avanço ali Não vai conseguindo Até aqui Né E vai perdendo o jogo Aqui por 2x0 Tentativa de passe Bom passe ali Consegue avançar Um pouco aqui O time do Gama E aí Consegue avançar Algumas jardas Aqui o time do Gama Quase assim Vamos para a terceira Para a 8 Vou aproveitar A galera da matemática Que está aqui Na torcida ajudando Porque a parte da matemática Eu fugi da escola Na época Viu gente E aí vem Final do primeiro quarto Final do primeiro quarto Final do primeiro quarto Terceira tentativa de descida Ali do Gama Para 8 Jardas ali Para conseguir avançar Olha aqui Eu acho que não Tem flag na jogada Eu acho que na terceira não A saída passa A capela de 75 5x0 de mais live Na terceira descida A primeira foi a minha corrida Do running back Não deu nada E a segunda Deu nada Aí essa Falsa saída do Gama ali 5x0 de penalidade E aí o Gama vai ter que avançar E tentar avançar de novo Tentar construir de novo Mantida a terceira descida ali Mantida a terceira descida aqui Vem ali Tentativa de corrida Conseguiu sair ali O quarterback Consegue sair Avançou hein Conseguiu avançar Já Jardas aqui Vai seguir No ataque ali A equipe Do Gama Boa descida aqui Da equipe Do Gama Consegue ali Sai na marcação Do Corinthians Consegue O avanço Primeiro Primeiro É Segundo quarto De jogo Consegue A primeira descida Por assim dizer A equipe Do Gama Para a alegria Da torcida Dinho Segundo quarto De jogo O passe Tentativa de primeira descida Consegue sair Vai avançando Consegue avançar um pouquinho Não avança muito Foi parado ali Rapaz Já foi Vou botar o capacete Ali Vem para uma segunda descida Aqui A equipe Do Gama Lions A equipe Ao vivo Para você Aproveita Curte Comenta Compartilha Participa Da nossa live Juninho Com a gente Acompanha Esse jogão Aqui Que você está Acompanhando 10 a 0 Para o Corinthians Aqui Agora bola No tio Vito Vamos lá O Vitão Lá Galera Aqui Esperando O Vitor Ali Tentativa Olha o passe Lá no Vitor Não Chega o passe O passe Foi longo demais Para o Vitor Vem para a terceira descida Aí Essa aí Essa aí Se o Vitor Chega Esse conecto Esse passe Era o que o Gama Precisava Para dar uma moral Mais para o time Entrar no jogo E conseguir avançar Porque ali Já conseguia Pegar uma linha De fio de gol Então já era vantajoso Mas vamos ver o que eles vão conseguir Nessa terceira descida Agora Vamos torcer Para conseguir Fazer o first down Vamos lá O Gama O Gama tentando aqui Diminuir a vantagem Que o Corinthians Construiu no primeiro quarto Terceira descida Aqui para oito Jardas E ali O passe 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 Errada Ali Vem ali Colegre Na jogada É amigo Vamos ali Para a quarta descida Tentativa de punch Aqui Vem Vem Aí o time Do Gama E aqui Segue 10 a 0 Para o time Do Corinthians Olha o Lucas Olha o Lucas Olha o Lucas Olha o Lucas Aqui Treinador suicida Eu arriscado Ele tem que dar para a vez Vamos ver Segura-se Retorno Agora Boa Boa Aqui Pega a bola 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 O que é isso? 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 Falta ali do Corinthians. Falta ali, do Corinthians. Foi do Corinthians. Teve penalidade ali pro Corinthians? Se eu não estiver enganado, foi a primeira falta do Corinthians? Parece que sim! Primeira falta do time do Corinthians e pode ser a chance aí do Gama conseguir reverter esse quadro aí agora né? Ó, conseguiu bem, excelente, é isso. É, amigo. Chegou ali. A equipe do Gama aqui impede a descida ali. Aqui, afasta mais o Corinthians. Afastou mais a defesa, afastou o ataque do Corinthians ali. Segundo quarto de jogo aqui, 10 a 0 pro Corinthians. A torcida começa a gritar defesa aqui. Chamar o time. É, e os jogadores vêm junto ali, ó, chamando a torcida ali. Os jogadores do Gama pedindo apoio aqui e a torcida vai junto. E ali consegue interceptar ali. Quarta descida ali. E aí Dois minutos para acabar o primeiro tempo. É, torcida aqui para cima. Na defesa, para apoiar a defesa ali. Vai tentar ali. Tentou não, hein. Saiu pelo meio, o passo errado. O passo incompleto. E aí? Eles não tentaram o chute e incorporou o narrador de futebol aqui. Falou que o passo foi errado. E o passo incompleto aqui. Era a terceira descida ali? Deixa eu ver. Hum. É, a gente fez uma contagem errada. Vem ali. Por a tentativa do chute ali. Ih, rapaz. Essa foi para fora. Essa não. No quinto chute, ele errou. Olha aí, né. Você vê o poder de uma falta, né. A falta reverteu tudo. E o Gama Rednex conseguiu segurar o touchdown. E no final eles erraram o fio de gol. Ou seja, o time do Corinthians não pontuou. É isso aí. Agora o time de ataque tem que conseguir produzir. Para conseguir equilibrar esse jogo aí. Mas já foi um avanço, né. E o cara deu um piquinho. Vem ali para a construção Aqui agora O Gama O Gama para construir Tentativa de passe pelo meio Vem para a segunda descida O time do Gama Tentativa de segunda descida Vem Vem para a segunda tentativa de descida Olha o passe Passou Conseguiu passar Consegue um avanço Tem flag ali Tem uma flag ali Tem uma flag ali A flag por incrível que pareça Vermelha Os alas zebras estão falando Vai falar aí Vamos ver o que foi Olha o pessoal Olha o pessoal First down automática Primeiro descida automática Excelente Primeira descida automática Aqui do Gama A gente está no finalzinho do segundo quarto Aqui com um sequente Do jogo Lembrando São quatro quartos aí Campeonato brasileiro De futebol americano Você acompanhando Juntinho com a gente aqui Quinze jardas ali A bola caiu ali Consegue se recuperar É amigo Aqui E aí E aí só lembrando Hélio Que o jogador Pôde pegar a bola novamente E continuar jogada Porque ele perdeu ela Sem ter tido contato Com o adversário Então quando a bola É perdida ali Sem o contato com o adversário Ele pode retomar a posse E seguir com a jogada 11 minutos e 22 segundos rodados Aqui do segundo período De acordo com a arbitragem E aqui você Acompanha tudo juntinho Com a gente aqui E aí Rapaz, eu tô tentando enxergar Agora eu não sei se é primeira, se é segunda Aquela plaquinha também não tá boa Ela parece que tá meio apagada É segunda Segunda descida Segunda descida aqui, gente Tentativa ali, corrida pelo meio Consegue passar aqui Consegue correr aqui Pra onde você vai? Vem pra uma terceira descida ali O time do Gama Terceira descida ali pro time do Gama Tinha conseguido um certo avanço ali O time do Gama A galera aqui na torcida pelo Victor Eita lasqueira Terceira descida Tentativa de passe Quase intercepta essa aqui O jogador com a número 40 Do Corinthians ali Deixa eu só lembrar aqui Agradecer o governo de Goiás Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Monster Energy Renove Limpeza e Higienização de Estofados Calig Jim Especialista em Eventos Musicais Palazzo Móveis Planejados Clínica Viva Fisioterapia Life Sucos Smart Lumine Projetos Fotovoltaicos Se não for assim A gente não consegue fazer isso daqui, né? Então o pessoal tem que agradecer A galera que tá aí apoiando o time aí Patrocinando Então é de parabéns 16 segundos pro final E o segundo pedido de tempo do Gama 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 . 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 jogada aqui e teve algo errado ali na jogada. Teve flag ali, hein? Atraso de jogo ali. Cinco jardas de penalidade e mantém a quarta descida. Cinco jardas de penalidade aqui para a equipe do Gama Lions Rednecks. É. E ali. Vai mudar aqui os times. 10 a 0 aqui para o Corinthians. Ao vivo para você aí, você vai acompanhando o Corinthians aí, vencendo o Gama Lions Rednecks. E vem ali o Corinthians nos últimos segundos aí, né? Os últimos segundos aqui para tentar um avanço ali. Lá vem o Corinthians, hein? Lá vem o Corinthians, corrida pelo meio. Passou ali o jogador do Corinthians. Acelerou ali o jogador do Corinthians. Ah, isso. Chegou ali para derrubar o jogador do Corinthians. Durante a jogada, o tempo zerou o final do primeiro tempo. O pessoal do Corinthians não gostou muito não, porque o tempo zerou ali e eles queriam dar a falta lá. 10 a 0. 10 a 0. Um resultado muito recuperável, muito tranquilo. O pessoal com a camisa... E vamos ver se no segundo tempo consegue ter uma reversão disso aí. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Temos um choco no segundo tempo. Vamos esperar para ver o que acontece, hein? Esperar para ver o que acontece, ver como o Gama volta para o segundo tempo aí, a partir do terceiro quarto. E como que o Corinthians volta também. E daqui a pouquinho a gente volta. 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 E aí 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 a gente volta. Obrigado. 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 É o número 970. Quem é o 970? Obrigado. Você tem 20 segundos. Não deu o 970? Vamos escolher o número. Agora em mesmo eu tenho o número 432. 432. Corre. 10, 9. Venha até Deus, por favor. Para a tristeza de muitos e alegres de Deus. Qual é o seu nome? Arthur. Arthur. Você tem 20 anos? Não. Parabéns pela camisa. Arthur. 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 Bota o pessoal na rima aqui. Ae. Paulo para o Arthur. Agora nós iremos selecionar 3 números para participar do desafio do fio gol. Se eu chamar o seu número, por favor, se apresente aqui no canto. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. E por último, nós temos o número 945, 945, cadê você? Não está aqui. Vamos escolher o outro. Só um segundo, por favor. Um segundo, por favor. Um segundo, por favor. 523! Você vê o 523? 523! Por favor, por favor do senhor, Andorio e senhora, Fernanda. E a nossa próxima participante, o desafio é o seguinte. 9 de novembro e mais a vida para a bola, para que vocês tenham o único atentativo para realizar o ciclo. Quem realizar este ciclo de gol, para chegar mais perto, vai levar uma camisa do Goiânia Redland para cá. Você tem o seu próprio desafio, prova para a bola, vamos esperar a nossa última participante. Como que é seu nome? Mauro. Mauro. É, meu povo. Vamos lá? Antônio. Vamos lá, meu povo. Tá meio longe ali, não tá, não? Como é que é? Rapaz, ali eu não sei não, viu? Pode ser que... Ninguém consiga, pode ser que ninguém consiga. Mas vamos torcer. Rapaz, eu não sei, eu vou ser sincero, talvez, mas não vou garantir não. Eu sei que eu não conseguiria, mas vamos lá, ó. Enquanto é que o pessoal vai se divertindo no intervalo do jogo aí, vamos ver ali, ó. Pessoal concorrendo ali. Há uma camisa, né? Do Goiânia Rednecks. Orgulho Caipira. Foi gol, hein? Foi uma tentativa, Antônio. Muito obrigado. Vamos aguardar os próximos participantes. Agora vai estar... Fernanda! Vamos lá, Fernanda. Uma salva de bola pro... Só faltou subir. Só faltou a bola subir. Aqui em intervalo de jogo, 10 a 0 para o Corinthians Steamrollers. Pessoal do Gama vai conversando ali do outro lado. E aqui a gente vai acompanhando tudo de perto. Corinthians, o que tinha que conversar, já conversou, vai descansar ali. Pediu mais perto ali, hein? Colocou dela mais perto. Vamos lá. E aí, Fernanda, a salva de bola pro Fernanda! Agora é a vez do... Vai! As duas equipes já vão voltando aqui. Também se posicionando ali. Pra iniciar o terceiro quarto. E aí, Fernanda, a salva de bola pro Fernanda! Vamos lá. Vamos apenas para a Tachuna do Rolo! Cadê a torcida do Rolo? Rolo! Rolo! Passa o brilho de um gol! Chegou! Chegar as famas para o gol! Mais uma vez? Mais uma vez! Vamos lá! Ele gostou! Que fica brasileiro... omenal! Capão do Rolo! janeiro, janeiro! Hold permom! É, meu povo, vamos voltando aqui, porque o Corinthians já voltou para o campo ali. O Corinthians já voltou ali, o Gama ainda. Não, vai voltando assim, tímido nesse momento. Vamos ver o que foi de orientação de instrução para o time do Gama, para ver se tem alguma reação aí. O time do Corinthians já está em campo, esperando que consiga ter uma reação para ter um bom jogo. Já que o placar está 10x0, é plenamente possível uma recuperação do Gama. Vamos ver se o time volta com uma postura diferente, conseguindo segurar o ataque terrestre, especialmente do Corinthians. E conseguindo avançar as jardas aí para conquistar seus primeiros pontos no jogo, né? É, ali o Vitor ali, a torcida aqui junto. Olha só, a galera da CaliGin está aqui. Um abraço para vocês, um salve aí para a galera da CaliGin, aqui na nossa live aqui. Deixa eu ver aqui, hein? É, o Loi PH CaliGin passando por aqui. Um dos patrocinadores do evento aqui. Né, do Gama aí. E a galera da Torcida aqui, só no aguardo. E a galera da Torcida aqui, só no aguardo. Ali, até o momento. Não voltou o Gama, o Gama vai voltando agora. Vamos ao início do terceiro quarto aqui. E início do segundo tempo de jogo para você. Tamo junto, CaliGin. É essa galera aqui, hein? Rapaz, que discussão é essa, meu povo? Meu Deus. Depois eu volto aqui para conversar com vocês no YouTube. Vai começar o segundo tempo, terceiro, quarto de jogo aqui. Dinho, o que você mudaria no time do Gama para mudar a história do jogo? Olha, o... É, o coach ofensivo. Tem que dar uma instruída diferente aí. O quarterback tentou fazer várias corridas em frutíferas aí que não foram legais. Então eu acredito que tinha que tentar melhorar o passe. É, porque o jogo terrestre não funcionou até agora. Ou tem que melhorar a jogada terrestre, ou tem que tentar evoluir aí no passe para conseguir angarear pontos. E tem que conseguir segurar especialmente o jogo terrestre do Corinthians, né? Que foi muito bem no primeiro tempo aí e conseguiu abrir essa vantagem. Mas acho que o principal é isso. O quarterback conseguir conectar passes e tentar melhorar esse jogo terrestre aí, se possível. Ali o Corinthians pronto para voltar para campo. O Gama já está ali, o Corinthians também. Vai começar o segundo tempo de partida aqui. E o terceiro, quarto de jogo para você. Você acompanha tudo juntinho com a gente aqui, hein? Ao vivo pelo canal aí do Goiânia Rednex. Aqui, teve essa fusão aí com o Gama. Agora é Gama, Lions, Rednex. Quem começa ali com o kick-off dessa vez é o próprio Gama. Vem o Gama ali para o retorno. Para o retorno não, né? Para o início de jogo aqui. Quem vem com o time de retorno é o Corinthians. Time do Corinthians com o time de retorno ali. Autorizado ali pela arbitragem. Vem o kicker. Meu Deus. Vem ali com o time de retorno. Acelerou ali o time do Corinthians. Acelerou na corrida. Passou por todo mundo o jogador do Corinthians. Foi embora o jogador do Corinthians. Deixa eu ver. Foi o Tottenham ou não foi? Deixa eu ver ali. Ele foi embora. Não deu para gritar Tottenham aqui agora não, gente. Teve bandeira. Teve flag vermelha lá. Provavelmente pisou fora do campo lá, talvez. Teve flag. E identificado ali que pisou fora, hein? Aqui segue 10 a 0. Houve uma falta na jogada. Primeira descida para o Corinthians. Primeira descida para o Corinthians ali. E aí? Não, eu não gosto de saber. Está errado. Vem o Corinthians ali na sequência. Vem para a primeira descida aqui o Corinthians. Procura ali. Sai da jogada. Sai da marcação. Olha o passe. Passe incompleto ali do Corinthians. Aqui segue 10 a 0 para o Corinthians. Terceiro, quarto de jogo para você acompanhar juntinho com a gente. Vem para uma segunda descida ali o Corinthians. Na verdade, segunda tentativa de descida o Corinthians vem ali. A torcida vem junto aqui pedindo para a defesa estar atenta ali. Se não permitir o avanço do Corinthians, já foi parado ali, tem o tackle. Vem para a terceira ali, hein? Terceira tentativa de descida aqui do Corinthians, se eu não estiver enganado. Terceira tentativa de descida do Corinthians ali, hein? Terceira tentativa. O Corinthians segue firme no ataque. O Gama tem que tentar segurar esse ataque aí agora para o jogo não chegar em um ponto que não dá para reverter. Falta na jogada. Já tem flag. E aqui parou o avanço do Corinthians. Cinco jardas de penalidade para o Corinthians. Repete a terceira descida. É aquilo, é o que aconteceu no primeiro tempo. Aquela falta que teve, deu uma modificação excelente para o Gama, porque conseguiu evitar o touchdown. E eles erraram o fio de gol. Quarta descida. Vem ali a equipe do Corinthians. Quarta descida. Vem para o chute. Vai tentar ali a equipe do Corinthians. E foi. Essa aí foi. Dinho. Odinho, deixa o cara chutar não. Converteu de novo. 13 a 0. Cara, é o Justin Tucker do Brasil. Se tiver mais tempo, mais jardas, o homem põe para dentro. 13 a 0 para o Corinthians. O chute ali consegue fazer ali, aliás, converter, né? Na quarta tentativa ali, o chute para o gol do time do Corinthians. Consegue fazer com que essa bola ultrapasse ali, né? E aí, 13 a 0 aqui para o time do Corinthians. Lembrando que nós estamos no terceiro quarto de jogo. Vem de novo ali, o jogador do Corinthians, com a número 18, o kicker. Errou o chute, hein? Para vir para cima aqui, o time do Gama. Consegue sair ali, avança um pouco. Teve o contato, o tackle ali. Não deixa avançar muito o time do Gama aqui. Aqui, 13 a 0. Ó, só para aproveitar, agradecer aqui a galera do governo de Goiás, pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Monster Energy, Renove, Limpeza e Higienização de Estofados. Caligin estava lá assistindo juntinho com a gente lá no nosso canal do YouTube. Está até agora, né? Palazzo Móveis Planejados, Clínica Yoshida. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Viva Fisiofisioterapia, Life Sucos, Smart Lumine, projetos fotovoltaicos. É a galera aí, patrocinando aqui a galera do Gama, patrocinando o jogo aqui do Gama. Lions Rednecks, tentativa de corrida pelo meio. E ali não consegue avançar. Vem para uma segunda tentativa de descida ali o time do Gama. E nesse momento, 13 a 0 para o Corinthians. Vem para tentar um avanço aqui o time do Gama. Vamos ver qual é a mágica que vai ser feita e o que vai sair, porque o jeito que está aí está complicado. Vamos ver se consegue sair do buraco aí. 13 a 0. Tentativa de corrida pelo meio, conseguiu passar aqui. Vai avançando, vai avançando. Avançou, hein? Ele conseguiu avançar. E agora foi na força. Foi na base. Vou na força aqui que eu vou. É isso aí. Excelente avanço aí do Ashley, do quarterback. Mandou muito bem na jogada. Que vem outras dessas aí, né? Para conseguir reagir. Mas essa foi uma jogada excepcional dele. E depois do contato, ele conseguiu resistir ainda duas ou três vezes para avançar mais jardas. Conseguiu avançar ali o time do Gama. Lions Rednecks. Foi aqui. Puxou pelo colarinho. Tem flag. Aí não dá, né? Puxou pelo colarinho, a falta. É, tem que aproveitar as oportunidades, né? Consegue fazer o first down aí de forma difícil. Mas aí, depois de puxar o colarinho desse jeito aí, aí é só flag, né? Teve a flag na jogada ali. Arbitragem conversa. O árbitro aqui. Rapaz. Dá para voltar aquele tempinho que estava mais cedo, não? Só pegou e pegou com gosto. Puxou pelo colar. Resposta o tempo. Dois vezes uma expectativa. Um de reis na finalidade. Primeira descida automática. Arrefe. Primeira descida automática aí. Primeira descida automática aí. para o time do Gama. Amigo, estava nublado mais cedo. Agora saiu aquele solzão. Fecha o Viscô. 3 a 0 aqui para o Corinthians Steam Holders. Tentativa de corrida pelo meio. E de novo. Vem para uma segunda descida ali, hein? Segunda tentativa de descida ali. Do time do Gama. E conseguiu, hein? Conseguiu avançar ali. Algumas jardas. Vem o time do Gama ali. Para tentar construir aqui, hein? Tentativa ali. Buscar aqui o passe. Indicou para onde queria. Parou ali. Eu vou falar um negócio aqui que ele está falando. O quarterback fez o sinal para ele. Ele não viu. Exatamente. Às vezes a gente joga na conta do quarterback, mas falta a inteligência e o posicionamento do recebedor, né? Nesse caso aí, o running back é um bom running back, mas faltou ali fazer a leitura que o quarterback indicou para ele para poder receber a bola, né? A boa parte da jogada é a inteligência do jogador de se posicionar para receber, né? Vem lá, hein? Terceira descida ali do Gama. Procura ali. Procura alguém. Sai ali. E vem para uma quarta descida ali. Sentiu. O Dinho, nessa o quarterback sentiu. Pancada foi forte ali. Ele está repetindo muito a jogada. E aí, para a defesa do Corinthians, está ficando cantado esse giro que ele dá, que ele pega a bola, faz o giro. E é isso. GTL. Odinho, tem impressão. O meu jogador do Corinthians está sentindo cãibre ali. Pois é, aparentemente, talvez seja o cansaço aí, né? Goiás está muito quente. A gente está aí com quase 35 graus agora. Abriu o sol. Mas é muito cedo, né? Para o jogador estar sentindo cãibre ali. Vamos ver... O time do Gama vai ter que devolver a bola agora e tem que segurar o avanço terrestre do time do Corinthians, né? Que pela segunda vez conseguiu avançar muito. Aqui. Deixa eu ver ali. Aí tem que devolver a bola ali para a equipe do Corinthians. Num punch. Um punch. Um punch. vem ali. Time de retorno, no caso, né? Tentativa de punch ali. Vem o time de ataque do Corinthians ali agora Aqui ao vivo pra você, o time do Corinthians vem com o time de ataque agora Pra construir a sua jogada aqui Passe aqui dentro, avança aqui o Corinthians, mas parado ali Pelo time defensivo Do Gama 13x0, terceiro quarto de jogo pra você aqui Vem ali pra uma... Ih, deu, hein? Deu a avança ali Vem pra uma... É, pra uma nova primeira descida aqui Aqui 13x0 pro Corinthians Steamrollers Contra o Gama Lions Rednecks Vem ali O time do Corinthians, olha o passe Aí pegou ali, hein? Conseguiu evitar o avanço do Corinthians Tenta avançar, viu? Ali o time do Corinthians Saiu pela lateral Saiu pela lateral ali o jogador do Corinthians 13x0 aqui Não consegue o avanço O avanço é ótimo, né, cara? Quase que não sai a palavra Não consegue o avanço ali Esperado do time do Corinthians Mas avançou um pouquinho ali, hein? É, avançou sim, hein? Avançou sim Vem o Corinthians pra uma primeira descida aqui novamente Segue na construção de jogada aqui O time do Corinthians Pessoal do Pirulito ali E tem flag aqui já E tem flag de lá E passe tá incompleto Tem flag dos dois lados Pois é, essa flag vermelha aí confunde, hein? Essa flag aí é nova O time do Corinthians continua com a posse da bola Primeira descida automática Não? Cinco jardas? Cinco jardas pra primeira descida Aqui nós tivemos ali Um offside Cinco jardas de penalidade pro Gama E repetir A primeira descida ali Quase consegue interceptar a bola ali O passe sai incompleto aqui Foi por pouco Foi por pouco Ele ia interceptar essa bola, hein? Seria o melhor cenário, né? Era uma excelente jogada pra interceptação Às vezes faz uma pick six aí Volta e ainda retorna pro touchdown, né? Mas não conseguiu Conseguiu O defensor conseguiu tirar a bola do Do wide receiver Mas não conseguiu fazer a interceptação Mas é isso Quando a defesa do time do Gama consegue pressionar Faz com que o quarterback tenha que arriscar esse tipo de jogada E aí isso é excelente Pro Gama, né? Ih, rapaz Tem um fumble ali, ó Fumble Se eu não estiver enganado ali Porque eu acho que pegou, hein? Eu acho que o jogador do... Pegou, não? Acho que foi down by contact ali Acho que ele já tinha batido joelho e cotovelo Vamos ver o que a marcação de campo vai dar Mas aparentemente foi só down by contact mesmo Foi Exatamente isso, Dinho Posse de bola do Corinthians Quase Consegue recuperar a bola ali O time do Gama Gama Lions Rednecks Tentando sua primeira vitória na conversa Aí Aí não volta Aí não volta A bola ficou no chão ali Não conseguiu Ficar com ela Receber legal essa bola ali O time do Corinthians Quarta Deixa eu ver aqui se é a quarta mesmo É a quarta Voltou ali o Special Team Tem o Kiker ali com a 18 Essa foi longe Essa foi longe Ih, rapaz Acertou ali, hein? Pediu a marca Pediu a marca ali Pediu a marca Acelera aí que o negócio foi feio Pediu a marca ali Lembrando que é normal A galera sair de campo ali Pessoal Arbitragem pede ali Ou sair de campo Ou se ajoelhar em campo Os jogadores Que estão em campo ali Que estão em campo ali E aqui Segue 13x0 Para a equipe do Corinthians Rapaz Rapaz Tem uma galera aqui Acompanhando juntinho com a gente Deixa eu ver aqui, hein? Deixa eu ver aqui, hein? E aí auch Aqui E aí E aí E aí E aí É, amigo O negócio ali foi tenso, viu Foi tenso O jogador do Gama vai ser removido de maca Vamos buscar ali Gente, agora eu só estou esperando Que a arbitragem anunciar Quanto tempo de jogo a gente tem Jogo parado aqui nesse momento Lembrando que nós estamos aí No terceiro quarto de jogo São quatro quartos Este é o terceiro E o jogador do Gama ali Você é no Retirado de maca E assim pessoal Para quem está acompanhando a transmissão Para quem é fã de NFL De futebol americano Não é fácil Iniciar um time Montar essa estrutura no Brasil De um esporte que ainda não é tão popular Os jogadores Como são técnicas Todo mundo tem muito desafio aí Para conseguir fazer algo profissional Algo de qualidade As críticas são válidas Porque a gente tem que tentar melhorar sempre Mas também tem que ter uma compreensão aí De que É tudo muito difícil Nesse início Os times fazem o que dá para ser feito Com pouco apoio que tem Com pouco Suporte financeiro Então tem que ter uma compreensão Da torcida E um apoio nesse início aí também Para que o time consiga deslanchar Para que dê o tempo ao tempo Para que as coisas aconteçam Porque não é fácil O Gama mesmo aí O Gama Rednecks Fizeram essa fusão aí Que não é algo fácil Não é algo simples Trazendo um quarterback de fora Trazendo pessoas de fora Para tentar melhorar Mas é uma questão inicial Ainda no Brasil Futebol americano E tem que haver uma compreensão Da torcida Do público aí Para que dê tempo ao tempo A cobrança é normal É natural É torcedor Mas tem que ter uma compreensão também Certinho Lembrando que o futebol americano Não é barato não Aparelhagem ali Capacete Olha ali Passou Vai tentando Avançar Avançou hein Conseguiu avançar pelo meio Aqui o jogador Do Gama Aqui 3x0 Segue O Rednecks Conseguiu avanço ali O Rednecks É isso aí Um avanço bom Vamos seguir em frente aí Vamos ver se o Wesley Consegue puxar Um jogado diferente aí Tentativo ali De corrida ali Pelo meio De novo Não consegue sair Tem flag na jogada Flag na jogada Vamos ver aí Vamos ver se foi um holding Né Pode ter sido um holding Vamos ver o que a marcação de campo Vai apontar Aparentemente parece ter sido um holding Uma segurada É A cada É isso mesmo É o holding E foi contra o ataque Foi segurado no ataque Aí a falta ali Por parte do ataque do Gama E aí Penalidade Vai repetir a primeira descida ali Vai repetir a primeira descida aqui O time do Gama Gama Lions Rednecks Aqui 13x0 Até aqui Olha o passe aqui Coloca pra correr Aí Parado aqui Ô Dinho 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 Pessoal quer ir pelo lado Sem dar passe Assim complica Sabe o que que tá precisando? A conexão mais rápida do quarterback Aquele passe mais rápido ali no meio Não teve um passe no meio ainda até agora Cruzamento de tie range ali no meio Uma rota diferente pra que ele possa passar no meio Todas as jogadas estão iguais E o time do Coreia já percebeu isso É Amigo Tá achando que é fácil? Não é não Tem que sair Tem que arrumar o modo de sair ali Tentativa pelo meio Aqui Terceira descida ali Vem pra uma tentativa de terceira descida aqui O time do Gama Buscou o passe Passe interceptado aqui pela equipe do Corinthians Se consegue pegar essa bola ali E vai colocar a tentativa de punch ali Por parte da equipe do Gama Terceiro quarto de jogo aqui Amigo Tá faltando o que nesse time do Gama? Agora o jogo começa a se encaminhar pro final De agora pra frente Se não houver uma mudança drástica aí O Corinthians vai acabar levando a vitória nesse jogo Entrou um outro quarterback aí no time do Gama A gente teve um quarterback diferente ali Que fez uma jogada diferente A gente não sabe ainda se tem a ver com a Se tem a ver com a lesão Ele tomou um sec forte ali O Ashley Mas É o momento agora do Gama Fazer uma virada de jogo aí Porque senão o jogo se encaminha realmente pra vitória do Corinthians É Vai vir ali O time Do Corinthians agora Pra construir A sua jogada ali Nesse momento 13 a 0 aqui Para o time do Corinthians Vai vencer no jogo aqui Vai inverter os lados Porque o terceiro quarto Acabou de terminar É o que eu falei né Agora vamos pro último quarto de jogo E se não houver uma mudança drástica aí Na postura do time do Gama Infelizmente a gente vai Finalizar com a vitória do Corinthians Não é uma vitória Um massacre Não é nada muito É Forte Mas O time do Gama ainda necessita de buscar a primeira Primeira vitória deles aí no campeonato né No No campeonato brasileiro Inclusive eu quero aproveitar a oportunidade aqui Pra mandar um abraço pro meu amigo Roger Que é o cara que me ensinou tudo que eu sei sobre a NFL É o cara que me introduziu nesse esporte E é o cara que eu conheço que mais entendo sobre esse esporte aqui Gente finíssima Abraço aí Roger Leão A galera aqui 13 a 0 Vai começar o quarto quarto de jogo aqui Vamos falar assim O quarto período né Quarto quarto fica estranho né É o quarto período Quarto período de jogo Já começou ali Tentativa de passe Escorregou ali o jogador do Gama Vai ter que interceptar E ali consegue interceptar hein Aí nós vamos agradecer aqui o governo de Goiás Através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Monster Energy Tá aqui também Renove limpeza e higienização de estofados Kalijin Palazzo Móveis Planejados Clínica Yoshida Viva Físio e Fisioterapia Life Sucos Smart Lumine Projetos Fotovoltaicos A galera aí Apoiando aqui O evento E apoiando aí o Gama Lions Rednecks O Corinthians Que não tem nada a ver com isso Tá aproveitando 13 a 0 Para o Corinthians Vem ali Depois do passe ali do quarterback O quarterback tenta avançar Aí impede o avanço aqui Vem ali para uma segunda tentativa Segunda não Terceira né Não Segunda Vem para uma segunda tentativa de descida aqui O time do Corinthians Quarto período de jogo aí Ou melhor Último quarto de jogo aí Para você 13 a 0 aqui para o Corinthians Corinthians Steam Holders Olha que tentativa Não consegue Foi falta O que foi? O que aconteceu? Não vi flag não Agora tem flag na jogada Eu tenho ligeira sensação de que ali é o quarterback do Corinthians Ele se lesionou E ele ficou irritado Tá muito feliz não né E tem flag Condutante esportiva né 15 yards Foi mesmo Bom para o time do Gama Péssimo para o time do Corinthians Vamos ver Se o Gama aproveita essa oportunidade aí Condutante esportiva né O jogador do Corinthians ali Se eu não me engano O quarterback Com a número 13 Tá reclamando ali Se lesionou Na jogada Aí Deu conduta Antidesportiva Do Corinthians aqui Né Mas a conduta Antidesportiva Foi marcada Depois que o jogador do Corinthians Que é o quarterback Tirou o capacete E jogou no chão E aí 15 yards De penalidade Para o Corinthians 13 a 0 Para o Corinthians Aqui O Corinthians vai vencendo Último quarto De jogo 15 yards De penalidade Para o Corinthians Ali De penalidade Vem o Corinthians ali 15 yards De penalidade Ali para o Corinthians E aí Consegue Saia aqui Saia aqui Acelerou Passou por todo mundo Parada ali Consegue avançar Se eu não me engano Ali é o Souza Pela equipe Do Corinthians Conseguiu avançar Bastante Ali para o Corinthians Depois do Corinthians Perder 15 yards De penalidade O Corinthians O Corinthians E agora Do futebol americano Para você Tentativa de passe Aqui O passe Chegou Consegue acelerar Ali E jogou Para fora Ali Não valeu Não valeu Jogou Jogou para fora Estava do lado De fora Red zone Não Ali complicou Porque agora O Corinthians Vem da red zone Está na boca do gol Está na Está na boca do gol Para fazer o touchdown Agora Vai abrir 20 a 0 No último quarto Aí eu acho Que encerra as chances Do gama De uma reação Nesse caso É claro Que futebol americano É sempre imprevisível Mas encerra as chances Vamos ver Se o time do gama Consegue segurar Esse ataque Para tentar segurar No máximo O fio de gol O fio de gol Já é inevitável Ali Direto da red zone A equipe Do Corinthians E aí O touchdown Aqui para o Corinthians É Aqui O touchdown Para o Corinthians Faz 19 a 0 Aqui O time do Corinthians Vai para o chute E foi 20 a 0 É amigo 20 a 0 Dinho 20 a 0 Como diria Meus pais Talvez o boi Fui embora Com a corda Agora Viu Agora é caçar Sair correndo atrás E buscar a corda Para recuperar O boi É Assim Das partidas Do rednecks Até agora Do gama Rednecks Eu não diria Que foi uma péssima Partida Não foi uma partida Das melhores Não teve uma evolução Boa no ataque Mas eu acredito Que a defesa Funcionou até Relativamente bem Em alguns lances 20 pontos Não é uma pontuação Exacerbada Exagerada Então Acredito que A defesa Ainda mais contra a equipe Do Corinthians Que tem uma qualidade Ofensiva Então acredito que A defesa Do 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 gama Conseguiu Suprir até certo ponto 20 pontos Não é Insignificante Mas também Não é uma quantidade Muito grande Se o time Tivesse pontuado Em 24 27 30 pontos Teria ganhado a partida Mas Agora Acredito que não tenha Mais reação No meio Do meio Para o final Do quarto Quarto 20 a 0 Vamos ver se consegue Pelo menos Alguma pontuação Seria interessante Para o time do gama Para fortalecer a equipe Para ter um Respiro Conseguir alguma pontuação Até para questões Psicológicas mesmo Mas vamos continuar Torcendo Para que tenha Alguma reação Nesse final Do time do gama Valeu Corinthians Vem com o kicker Aí vai para o time De retorno O gama 14 O povo agora É comemorando O gol No gol Ali É a torcida Do Rednex Que tentou Comemorar jogadas Não conseguiu Tentou Field goal Tentou Touchdown Tentou First down Mas não conseguiu E agora Está comemorando O retorno Do time adversário Como se fosse O field goal Da própria equipe O brasileiro A vantagem brasileira É isso A gente se alegra Tira alegria De onde não tem Está certo Dinho Vem o Rednex Ali para construir A jogada Construir ali O seu avanço Tentar avançar Aqui Tentativa de passe Passe o passe Lá na lateral Tenta avançar Parada ali Consegue um avanço Segue o cronômetro Rodando Não para o relógio E vem ali Para tentar Avançar mais um pouco O time Do Gama Do Gama Um pouquinho mais Para frente Ali Ou foi uma falta Ou teve um pedido De tempo De tempo Teve um pedido De tempo Ali Agora por parte De quem Eu já não sei Deixa eu ver Primeiro pedido De tempo Do Gama Nesse Quarto Período Você quer Que compra Alguma coisa E assim Hélio É muito legal A gente ver Um esporte Que é Essencialmente Americano Mesmo que De forma inicial Aqui no Brasil Com público Tem um público Legal Aqui hoje Interessante No Ferreira Pacheco Num domingo De manhã O pessoal Começou a chegar 9 horas Amanhã 8 e meia 9 horas E assim Querendo ou não É um espetáculo Legal Um jogo Legal Então assim É muito gratificante Para quem é fã De NFL Para quem é fã De futebol americano Ver um esporte Que não é tão popular No Brasil Mas Com organização Bacana Olha a jogada Nossa Aí fumble Tote da aula Aí não dá Aí o quarterback Tentou correr Perdeu a bola O time do Corinthians Recuperou E simplesmente Fez O tote da aula Ali Aí Aí É, amigo, se eu não estiver enganado, 26x0 aqui. 26x0 aqui. Já tem falta ali na jogada. Segundo pedido de tempo ali do Rednex. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 26 a 0. 26 a 0. 26 a 0 aqui. Quarto e último período de jogo para você. Vamos chegar no finalzinho do jogo aqui, hein? 26 a 0. 27 a 0. 27 a 0. 27 a 0. 27 a 0. 28 a 0. 28 a 0. 28 a 0. 28 a 0. Vem ali. Para devolver a bola, no caso, para o Gama aqui. O time do Corinthians. O time do Corinthians tentou o extra point, mas não conseguiu. E aí a bola Vai pra fora Tá tentativo ali Deixa eu entender o que aconteceu aqui Ah Tô ficando é doido Entra ali o time de ataque Do Gama Contra o time de defesa Aqui do Corinthians 26 a 0 pro Corinthians E você vai acompanhando tudo juntinho Com a gente aqui Pelo canal Do Goiânia Rednex Aproveita, curte, comenta Compartilha, participa juntinho Com a gente aqui Vem pra tentar construir ali A jogada O time 26 a 0 Tentativa pelo meio ali Acabou caindo ali Conseguiu derrubar ali o jogador Adversário Tá tentativa E aí 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 Vem para uma segunda descida ali Na última vez rolou um touchdown para o Corinthians É assim, isso aí é uma coisa que o time do Gama tem que corrigir Porque se não consegue Como é que a gente vai exigir do quarterback Ou exigir rota de wide receiver, de tight end Se a gente não está conseguindo executar o snap de forma correta Que é a parte base Então assim, isso aí a comissão técnica, os jogadores tem que trabalhar Porque isso aí é básico, acertar snap é básico Vem o Corinthians ali com o time de defesa Perde espaço ali O time do Gama Tentadinho de passe, conseguiu conectar o passe Tenta avançar ali É amigo, já conseguiu pegar essa daí Bem É, conseguiu avançar ali O time Do Gama Ih, rapaz Recuperou a bola o Corinthians Aí complica, né? Aí complica, né? Faz um trabalho desse aí Pra no final pegar e devolver a bola pro adversário Aí é complicado Aí a gente já começa a Ventilar um placar Mais complexo, né? Tem muito o que ver, não A comissão técnica, a organização do Gama Rednecks Tem que Propiciar modificações do time aí Da forma como tá Não vai conseguir alcançar os playoffs Já vai pra 0-3 agora Terceira rodada, três derrotas Então precisa haver uma modificação aí Estrutural, estratégica no time É claro, como eu falei A gente tem que ter uma compreensão, né? Houve uma fusão, mas Se seguir desse modo Não vai conseguir cogitar Coisas maiores no campeonato O jogador ali Do Corinthians recebeu Reclama ali o Corinthians O Corinthians Fica Irritado ali com a marcação da arbitragem Queria Uma flag na jogada Uma falta ali A arbitragem não marcou A arbitragem não marcou É, é o passe ali Foi Vem o Corinthians ali Pra uma Tentativa de terceira descida Olha o passe Conseguiu chegar Aí consegue evitar Aí o que seria Mais um touchdown Da equipe do Corinthians Na redzone ali Dois minutos pro final do jogo E o Corinthians tá na redzone 2 minutos warning E agora o Corinthians tem a chance aí De fazer 30 pontos Em cima do Gama Rednecks Agora já se torna um placar elástico, né? 30 a 0 Sendo que o Rednecks não conseguiu Nenhum fio de gol Aí é uma questão pra Seria 32, né? 30 a 0 É uma questão pro time Dar uma Uma pensada aí, né? Porque assim Tomar 30 pontos É um placar Relativamente até comum Na NFL De 20 a 30 pontos Mas não fazer nem 3 Que é um fio de gol Não conseguir posicionar o time Na linha de fio de gol Aí já é complicado É, amigo Vem o Gama ali Vem o Gama ali Vem o Corinthians ali E aí a Tottenham pro Corinthians 32 a 0 Aqui pro Corinthians 32 a 0 32 a 0 O Corinthians vai tentar ali Vai ser com o chute Ou vai ser com O extra point 32 a 0 Pro Corinthians O Corinthians vai tentar o extra point E não consegue Não converte o extra point O jogador ali com a 45 a 15 Deixa eu ver aqui Ele não conseguiu Segurar a bola ali Segue 32 a 0 Flag hein Flag Parece que vai repetir Se for da defesa Vai repetir 30 né 32 a 0 32 a 0 Aqui pro Corinthians Vai repetir ali A jogada Vai repetir a jogada ali Metade da distância pro gol ali É amigo Ali não deixa chegar Impede o avanço Por parte do time do Corinthians E aí E aí Faltando menos de 2 minutos agora Creio eu Pro final do jogo aqui O gama que vem Pra tentar construir ali 32 a 0 Pro Corinthians O Corinthians não conseguiu Aproveitar ali Pra fazer o extra point E não tentou O field goal também Nessa jogada aí É Vem com O special time ali Com o kicker O time do Corinthians E aqui 32 a 0 Vem o kicker Do Corinthians ali Com a 18 Segue o Corinthians Na frente No placar aqui Autorizado ali O kicker E chutou essa bola Pra fora ali Vem O time do gama Agora sim Pra construir aqui O caminho Até o ataque Odinho Finalzinho do jogo aí O que que você diria Que o gama pecou Nesse jogo Eu acredito que O quarterback Tentou várias jogadas Muito repetitivas Tentando recuar ali Fazendo aquela volta Até que o time do Corinthians Fez a leitura O jogo terrestre Também não funcionou Tão bem As jogadas terrestres E faltou um pouco De conexão dos passes Ali no meio Os poucos passes Que foram tentados Foram pra lateral Acredito que A responsabilidade Não é 100% do quarterback Acho que Teve uma questão Estratégica aí E a defesa também A gente não pode deixar Desconsiderar Tomou mais de 30 pontos No jogo Então tem que ser Trabalhado aí No geral Várias coisas Como eu falei Tende a haver Uma compreensão É um time Em reformulação Em fusão Tá tentando aí Um crescimento No campeonato Mas Tem que ter Um trabalho em cima Tanto do ataque Quanto da defesa Pra conseguir Atingir objetivos E conseguir disputar Uma vaga nos playoffs Tá certo Tudinho Tem 32 a 0 aqui Deixa eu ver aqui O que que A arbitragem Tá posicionando ali Segundo pedido De tempo do Corinthians Aí Neste Segundo tempo Né E aí Faltando 50 segundos Para o final Do jogo Aqui Jogo que teve início Aí Às 10 horas Da manhã E você Acompanhado Acompanhando Aqui Tudo juntinho Com a gente Vai vir ali Pro reinício De jogo Aqui O time Do Gama Iniciou o jogo Pra variar 44 segundos Para acabar O jogo Aqui O Corinthians Usa o seu Último pedido De tempo Nesse Segundo tempo Aqui Lembrando que Pelo que eu entendi São 3 pedidos De tempo Por tempo Aqui 32 a 0 Aqui Para o Corinthians Se eu aproveitar Que já está Num pedido De tempo Ali Agradecer A galera Aqui Agradecer A galera Secretaria De Estado De Esporte E Lazer Do Governo Do Estado De Goiás Monster Energy Renova Limpeza E Higienização De Estofados Caliginho Especialista Em Eventos Musicais Palazzo Móveis Planejados Clínica Yoshida Viva Fisioterapia Life Sucos Smart Lumine Projetos Fotovoltaicos Aqui o pessoal Apoiando aí O futebol americano Apoiando aí O Gama Lions Rednecks Olha o passe Consegue avançar Ali O time Do Gama 32 a 0 Aqui Faltando Menos de 30 Segundos Para acabar o jogo É Eu acho que É aquele ponto A equipe Tem que pensar Não sobre Não só sobre A defesa Porque assim Você tomar 20 pontos Num jogo De futebol americano É normal Mas o time Não conseguir Chegar a posicionamento Para um fio de gol De 3 pontos Aí esse é o ponto De ter que trabalhar Né É 20 25 pontos É completamente Normal na NFL Várias partidas São terminadas assim E são ganhos De 30 a 20 35 a 25 Normal Mas não conseguir pontuar O mínimo Colocar o time ali Na linha de 30 40 jardas Para um fio de gol Eu acho que é o ponto Mais sensível Que o Rednecks O Gama Rednecks Tem que trabalhar aí Para resolver De agora para frente 32 a 0 aqui Aí o pedido de tempo Faltando 28 segundos Para o jogo Para acabar 28 segundos Para o final Também O Roger Também O Roger Entende Futebol americano O cara Viu A galera Aqui acompanhando Juntinho com a gente Aqui pertinho Da gente Aqui Na torcida Se eu não me engano Antigo Antigo coach Do Rednecks O Igor Está ali também Assistindo o jogo Aqui Tem uma galera Assistindo aqui Tem O Gustavo Paiva também Galera ali Que Já jogou também Hoje mexe mais Com o vôlei Organizador da Liga Goiana De vôlei Essa galera Acompanhando aqui O futebol americano O quarterback Procura Olha o passe Faltou Hein Faltou Hein Faltou o running back Ali Foi um passe Em profundidade Foi um evento Muito bacana Não teve Uma disputa Tão forte Por parte dos times O Corinthians Teve uma supremacia No jogo Mas foi um evento Muito legal Veio um público Legal aqui Um pessoal Bacana Domingão Exato Domingão de manhã Pessoal comparecendo aqui É um termômetro Muito legal De que o pessoal Está interessado No esporte Aqui no Brasil Ainda que embrionário Começando Mas está muito legal Deu bom Domingão de manhã Esperar A arbitragem Falar ali Porque da última vez Eu falei que faltava Meio de 30 Aí ele veio e falou Que faltava 28 Deve faltar o que? Uns 20 Ele está sinalizando 3 Ali na mão Não sei se é segundo Mas ele está sinalizando 3 Acho que pode ser a última jogada Eu acho que é terceira descida Na verdade A sinalização Creio que sim É terceira descida Ali o quarterback O passe Segurou Tenta avançar Jogou ele para o lateral Mas conseguiu o avanço Conseguiu o avanço Aqui o Gama O Gama consegue avançar Ali mais um pouco Eu estou achando Que o Gama não quer Que termina 32 a 0 Não Vamos ver se eles conseguem Um fio de gol É importante isso Para a equipe É importante Vamos ver se eles conseguem Avançar mais um pouquinho Ainda está um pouco distante Ali Não sei se o Gama tem O kicker Do Corinthians Não Que o homem do Corinthians É brabo Mas vamos ver se eles conseguem Avançar mais um first down Para posicionar Para poder fazer o chute Vem ali o time do Gama Buscando Não sair daqui Com o placar zerado Procura Tentativa de passe Consegue aqui Avança bem O time do Gama Aí Era isso Estava faltando É o que eu falei Conectar passe no meio Desde o início do jogo Faltou a tentativa De conexão no meio Estão tentando No handle ali Para ver se posiciona Final de jogo Final de jogo Não teve tempo A chance Não ocorreu Foi quase Final de jogo Chamar Tamo junto É meu povo Tem NFL Conforme o Dinho Mencionou aqui Também Para a galera Acompanhar Relaxa né Que é domingão O pessoal vai relaxar Porque A semana está só começando A partir de amanhã Então Vamos embora Obrigado. 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 Obrigado.